Evangelho do dia Sábado depois da epifania do Natal 11 de janeiro de 2020 Evangelho, São João, 3.20 e 2.30 O amigo do esposo, enche-se de alegria ao ouvir a voz do esposo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, 3.20 e 2.30 Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos, para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando, em Enon perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João, estavam discutindo com um judeu, a respeito da purificação. Foram a João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, e do qual tu deste testemunho, agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu, ninguém pode receber alguma coisa, se não lhe for dada do céu. Vós mesmo sois testemunhas, daquilo que eu disse, eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente, e o escuta, enche-se de alegria, ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da Salvação